Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 22 de fevereiro. O presidente Michel Temer se reuniu com parlamentares da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência para esclarecer os principais pontos do projeto. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Thaisa Dias que está no Palácio do Planalto. Oi Thaisa, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia, bom dia a todos. Eu acompanhei a reunião ontem aqui no Palácio do Planalto. Essa comissão analisa na Câmara o projeto de reforma da Previdência enviado pelo governo ao Congresso em dezembro do ano passado. O presidente Michel Temer abriu o encontro falando sobre os pontos prioritários para o governo e afirmou que a intenção nos próximos dois anos é deixar o país inteiramente reformulado. Na reunião com deputados da comissão que analisa a reforma da Previdência na Câmara, o presidente Michel Temer falou sobre a importância do projeto para o governo, destacou o diálogo com o Congresso e a sociedade e afirmou que é importante deixar claras as propostas do governo. A reforma da Previdência não é só para aqueles que ou se aposentaram ou irão aposentar-se. Mas se houver um debate, uma desestruturação econômica na União, isto vai representar um prejuízo para o fundo de financiamento estudantil, para a minha casa, minha vida, para a Bolsa Família, porque nós não teremos recursos. Michel Temer lembrou que a reforma da Previdência faz parte dos esforços para garantir o crescimento do país e citou outras medidas, como limite para os gastos públicos, as mudanças na administração das empresas governamentais e a desvinculação de receitas da União. Todas as propostas do Executivo aprovadas em parceria com o Congresso Nacional e afirmou que as reformas não param por aí. Outros projetos vão ser enviados ao Legislativo. Este governo passa a ser um governo, com o apoio dos senhores e das senhoras, um governo tido como um reformista, um governo das reformas. E o que mais desejamos é, precisamente, ao longo desses dois anos, e pouco menos de dois anos agora, deixar o país inteiramente reformulado, ou seja, com fórmulas novas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo tomou mais de 50 medidas para assegurar o crescimento do país e afirmou que elas já deram resultado. Segundo ele, o Brasil iniciou uma recuperação sólida, com ações que vão garantir um longo período de crescimento. E lembrou que a reforma da Previdência será justa e adequada e vai trazer segurança ao trabalhador. Nós estamos aqui dando segurança ao trabalhador brasileiro. Segurança a todos os brasileiros e brasileiras e que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada, à capacidade de financiamento do país. E durante a reunião, o presidente Michel Temer disse ainda que os estados que quiserem renegociar dívidas com a União vão ter que adotar uma série de medidas, como aumentar a contribuição previdenciária de servidores públicos e privatizar bancos e empresas estaduais. Ele afirmou que um novo projeto de recuperação fiscal dos estados vai ser enviado em breve ao Congresso Nacional. O Rio de Janeiro saiu na frente nessa negociação. O projeto de lei que trata da recuperação fiscal dos estados em dificuldade financeira será enviado pelo governo ao Congresso Nacional. A unidade da federação que firmar acordo com o governo federal vai ter o pagamento da dívida com a União suspenso por 36 meses. Para conseguir esse benefício, os estados vão ter que adotar as seguintes medidas. Não aumentar o salário dos servidores, suspender a realização de concursos públicos, vetar a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, proibir a concessão de incentivo tributário a empresas e reduzir as já existentes em 20%, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, suspender por três anos a concessão de empréstimos bancários e privatizar bancos e empresas estaduais de água, saneamento e eletricidade. O Rio de Janeiro foi o primeiro a privatizar uma empresa estatal como contrapartida à renegociação de dívidas. A Companhia Estadual de Água, Esgoto, a CEDAI, foi entregue à iniciativa privada. Com isso, o estado deixa de gastar 23 bilhões de reais em dívidas ao longo de três anos. Para o presidente Temer, esse é um passo importante para a consolidação da recuperação fiscal dos estados. Nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos essa conjugação, a lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas, sob pena de nós incidirmos na lei de responsabilidade fiscal, o que seria política e economicamente desastroso para o governo federal. A Receita Federal libera amanhã o programa gerador da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Basta acessar www.receita.fazenda.gov.br. O documento poderá ser preenchido a partir de amanhã, mas a transmissão por meio da internet só no dia 2 de março. O prazo termina em 28 de abril. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.